Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem babado lá, te pede a rede, te pede cá O todo e osmar, te malada no gueto Vamos decolar, nesse avião, sentir o fogo O cangão, o maior trio do planeta Salvador no meu carnaval e sempre será Vem, vem pra Salvador É para o carnaval do mundo, não tem comparação Salvador no meu carnaval Salvador no meu carnaval O73 M surf Vem, Vem, na Big君